Olá, doutor! Vim para conversarmos sobre o acompanhamento da minha mãe. Gostaria que o senhor me explicasse sobre este novo tratamento para Alzheimer, pois queremos iniciar o quanto antes. Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do MedCast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MedCast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira, às 8 horas da manhã. Muito bem, pessoal! Aqui com vocês, Roberto Bob, para finalizar essa primeira parte da 11ª temporada aqui do MedCast. Nós conversamos no episódio da semana passada e eu expliquei que durante as próximas duas semanas, considerando aqui a data que você está escutando esse episódio, o lançamento desse episódio, nós vamos fazer uma pequena pausa, uma breve pausa, para que possamos alinhar os últimos detalhes do planejamento da segunda parte dessa 11ª temporada. Quero dizer que essa nova construção tem se tornado muito boa de ser executada. Eu espero que vocês estejam gostando dessa modalidade aqui que nós criamos, de trazer um pouco desse diálogo, advindo da pessoa que está fazendo ali a interlocução na consulta, seja a pessoa que é atendida, ou seja o médico, a médica, ou seja, vocês passando aí por essa situação do dia-a-dia da assistência, tá bom? Também quero agradecer as parcerias que nós tivemos durante a 11ª temporada e agradecer a todos que têm feito esses contatos com nós aqui do MedCast para estabelecer essas futuras parcerias. Então, aguardem, porque nós estamos aí já com um planejamento incluindo algumas propostas bem interessantes de parceria que espero que possam agradar a todos vocês que nos acompanham. Bom, pessoal, então, o episódio de hoje eu quero trazer alguns recados, tá? Especificamente a fala que eu trouxe aqui no começo do episódio, eu vou dialogar com ela a partir de uma afirmação que eu mesmo, Roberto Ribeiro Maranhão, Bob, médico de família e comunidade, vou colocar em resposta a essa situação desse filho, né, que comparece lá na consulta para falar da mãe que faz um tratamento acompanhada, né, devido a uma demência, devido a um quadro de Alzheimer. Então, pessoalmente, né, a minha resposta para essa situação seria que eu desconheço, né, eu não tenho conhecimento sobre os detalhes desse tratamento. De fato, como acredito que todos vocês devam ter ficado sabendo, houve uma notícia, né, que um novo tratamento havia sido aprovado pelo FDA, né, o Food and Drugs Administration lá dos Estados Unidos e que isso gerou uma certa polêmica em torno dessa aprovação. Muito porque havia uma discussão a respeito das publicações, dos estudos clínicos voltados para essa droga específica que está sendo lançada, né, no mercado lá nos Estados Unidos para fazer o tratamento desses pacientes com doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer. Então, particularmente, o que eu sei é o que saiu nos jornais, né, eu nem sequer tive acesso, nem sequer busquei saber sobre a especificidade do tratamento com relação a essa droga. E não que isso não seja do meu interesse, não que isso não seja importante, mas a forma como a notícia foi colocada, ela realmente gerou, ela fez pairar uma certa dúvida sobre a comunidade científica, sobre a validade ou não desse tratamento. Então, eu acredito que o passo que eu estou colocando aqui para vocês é o da honestidade, né, de nós sabermos reconhecer os nossos limites profissionais. muitas vezes, muitas vezes, as pessoas vão trazer no consultório, e eu acredito que isso, a tendência que se torna cada vez mais comum, né, que as pessoas tragam essas informações que elas recebem em grupos de rede social, na televisão, enfim, em canais que não são exatamente os canais científicos, né, por mais que algumas reportagens, elas tentem, né, traçar essa linha por dentro da ciência, mas muitas das vezes carece nos profissionais, e aí eu faço realmente essa declaração sem nenhum problema, porque é visível, né, os grandes meios de comunicação, por muitas das vezes, não trazerem o detalhe específico sobre o nível de evidência de uma determinada publicação científica, por exemplo, para garantir que aquilo realmente é uma informação de peso e que deve ser levado com mais capilaridade possível para as pessoas que possam se beneficiar daquele conhecimento. Então, via de regra, essa atitude, ela pode trazer uma certa especulação em cima de uma informação que não vai trazer um benefício concreto, tá? E bem, essa fala, né, essa abordagem inicial, é justamente para abrir, né, aqui no nosso segundo momento, né, porque aí eu vou fazer aquela breve pausa, abrir três pontos chaves aqui dentro do Medcast, e que a gente quer trazer dentro de um contexto, né, das inteligências macro profissionais, que é aquela que nós chamamos de emancipatória, e que dialoga especificamente com a busca pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, o reconhecimento dos nossos limites. Então, eu quero que vocês pensem hoje o que vocês têm lançado mão para se manterem atualizados, quais as ferramentas do dia a dia de vocês para que vocês se mantenham estudando, se mantenham buscando informações, e, inclusive, tendo essa captação das informações que estão aí disponíveis para todo mundo, né, aquela notícia que não é exatamente a notícia que está dentro da revista científica ou dentro de um portal científico, mas que aparece na televisão, aparece no jornal, aparece dentro das redes sociais, e como é que você tem captado essas informações para justamente poder se antecipar quando as pessoas que você atende chegam para você com essa demanda no consultório. Então, fica aí, e eu volto em seguida. E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico, e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissão Médica Black. É só entrar em profissão médica.com, é a nossa comunidade de aprendizagem, que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais, você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas, livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profissão médica.com. Abraço e bom episódio! Bom, pessoal, e os três contextos, eles vão ser o seguinte. O primeiro deles, ele não tem muito a ver com o nosso tema aqui do Madcast. Na verdade, é o pedido. Um pedido. E aí eu estou colocando em primeiro lugar para que isso fique bem demarcado aqui no episódio. Muito recentemente, muito recentemente, nós, eu e o Daniel, nós aqui da Núcleo MD, nós tivemos o contato de um dos parceiros aqui do Madcast, que solicitou uma análise a partir das informações que nós temos de vocês que escutam aqui o Madcast. Saber quantas pessoas têm escutado, se essas pessoas são homens, mulheres, qual a idade dessas pessoas que escutam os nossos episódios, para que justamente possam analisar esse público para poder trazer um conteúdo que seja mais específico para vocês. Então, essa análise, ela é muito comum dentro do contexto das redes sociais, o próprio Google faz isso. Muitas, algumas vezes, é feito de uma maneira indevida, mas, sendo utilizado de uma maneira honesta, esses dados, eles tendem a ser muito positivos, para que nós possamos realmente saber quem são vocês, quem é esse nosso público. E bem, fazendo essa análise, a gente teve uma surpresa, que foi assim, uma certa... nos gerou uma certa preocupação. Dentro da nossa plataforma principal, que inclusive é a plataforma em que nós mais temos registros, que as pessoas têm escutado o Madcast, que é a SoundCloud, que é onde o Madcast é hospedado, nós temos muito poucas informações a respeito de vocês que nos escutam. Inclusive, em vários outros episódios aqui, eu já cheguei a conversar com vocês sobre, ah, vamos lá, fazer um comentário, entra lá no perfil da SoundCloud, posta alguma coisa para a gente, manda um e-mail, aciona a gente dentro do WhatsApp ou do Telegram. Cheguei até a criar um grupo no Telegram, mas, infelizmente, essa comunicação não tem fluído bem. E, fazendo a análise de um outro canal que nós fazemos o streaming do Madcast, que é o Spotify, nós percebemos que lá a quantidade de informações é muito mais rica, nós temos uma riqueza de detalhes muito maior lá. Bom, então, para esse primeiro recado, de maneira muito simples, é, nós queremos que vocês nos escutem no Spotify, tá? Nós não temos ainda uma avaliação sobre migrar, migrar a plataforma de hospedagem dos nossos episódios, porque a nossa hospedagem dentro da SoundCloud ela já é de muito tempo, então, isso demandaria para a gente uma certa mão de obra, até porque a gente não sabe se iria conseguir transportar todos os episódios que nós temos na SoundCloud para uma outra nuvem, tá certo? E, isso é uma análise que a gente vai fazer depois. Mas, desde já, fica o convite para que vocês escutem a gente no Spotify. Então, se você está escutando um episódio aqui, se você realmente quer nos ajudar a fortalecer aqui o Madcast, dá uma pausa, dá um stop e busca o link. Inclusive, vai estar na descrição do SoundCloud o link com o qual você pode ir para o Spotify e continuar dando o play do episódio por lá, tá bem? E, bem, gente, essa questão dos canais, né, isso aí dialoga, de uma certa forma, com aquilo que eu quero trazer para vocês para finalizar essa primeira parte aqui da décima primeira temporada. que é a busca pelo conhecimento, né, como eu falei, dentro da inteligência macro-profissional que nós chamamos de emancipatória. Então, pessoal, hoje, neste momento, né, nós estamos aí transitando entre agosto, setembro e outubro. Eu estou fazendo parte de dois eventos. Um ainda vai começar, que é o Outubro Médico. O Outubro Médico, ele está na 32ª edição e ele é organizado pela Associação Médica Cearense, que é afiliada da Associação Médica Brasileira, tá certo? Aí, no caso, faz essa ação aqui no estado do Ceará, que é onde eu moro. E por que eu estou falando isso, né? Porque eventos, filiações a entidades, eles são situações que eu considero extremamente valiosas e que a minha visão é que se tornaram cada vez mais fortes porque é preciso que nós nos aglutinemos em torno de um campo comum. E a busca desse campo comum, ela tende a facilitar justamente esses processos em que nós somos abordados com essas perguntas a respeito de temas que fazem parte da medicina, mas algumas vezes não estão exatamente no cotidiano dos nossos atendimentos. É claro que quando eu trouxe lá a demanda no início do episódio, eu falei de uma situação hipotética em que a pessoa, no caso ali, o filho, ele estava buscando um médico que já fazia os cuidados da sua mãe. Então, provavelmente, esse médico, ele já tinha um contato maior, ele tem uma quantidade de pacientes maior, aqui eu estou colocando a hipótese, dentro desse contexto da doença de Alzheimer. Para esse profissional em específico, estar bem antenado, estar capacitado sobre o que quer que apareça de novo dentro do contexto do tratamento dessa doença é de extrema importância. A minha fala lá no começo, declarando que eu não tenho conhecimento, ela pode sim ser a fala desse profissional. Porque, veja, não é porque foi iniciado um processo de tratamento para a população lá nos Estados Unidos, e que isso teve um entorno, teve um contexto conturbado de uma aprovação no FDA que não foi a que tradicionalmente ocorre. Somo isso ao documentário que eu deixei de recomendação para vocês no episódio da semana passada. Então, junta tudo isso e aí você tem ali todo um contexto para que você se questione. E aí, fazer parte de uma sociedade científica, e aí eu quero dar destaque à minha sociedade científica, hoje está tendo, inclusive, hoje terminou a segunda temporada do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade. Esse Congresso acontece organizado pela Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade, mas ele é totalmente online e o pessoal criou uma plataforma para poder hospedar todos os conteúdos que nós tivemos durante o momento inicial do Congresso, que foi lá em agosto, o segundo momento, que foi agora em setembro, e o terceiro momento que vai ser em outubro. Então, assim, eu quero colocar isso para vocês porque eu sou presidente da Associação Cearense de Medicina de Família e Comunidade e, para mim, é muito significativo que as pessoas elas realmente valorizem esse processo de contato com a sua sociedade científica. Em outros episódios aqui do Medcast, nós já temos reforçado essa importância e valorização da ciência, principalmente tomando por base a medicina baseada em evidências, que nada mais é do que a busca pelo conhecimento, o conhecimento de verdade, aquele conhecimento que tem um respaldo dentro daquilo que é pesquisado e estudado por diferentes atores desse processo. Então, pessoal, estar junto a uma sociedade científica, eu acredito que tem uma importância muito grande. Não é simplesmente você pagar uma anuidade e ter os benefícios que aquela sociedade te confere, de um desconto no Congresso ou um desconto na compra de um livro. Não, não é só isso, pessoal. É você realmente fazer parte desse grupo. Não adianta você ser sócio de uma entidade dessa e você não entender, você não fazer parte das discussões que permeiam a sociedade. De você sequer saber quem são os diretores, quem é o atual presidente, coordenador, secretário, enfim, quem são as pessoas que estão à frente dessa entidade. Porque se você simplesmente deixa a entidade existir de qualquer maneira sem que aquilo realmente possa ter a sua interferência, e a interferência que eu digo é a sua participação. Então, aquilo se torna um espaço extremamente vazio, porque é um espaço que não tem contribuições, que a gente não consegue dialogar com as pessoas para as quais a sociedade científica existe, que são os médicos, médicas especialistas dentro dos seus diversos contextos. E para você que é generalista, para você que ainda não tem uma especialidade médica, o meu primeiro recado para você é busque a sua especialidade médica. Eu acho que isso tem um significado imenso. E eu falo dentro do contexto da medicina de família e comunidade que por muito tempo foi enxergada ou ainda hoje é enxergada como a especialidade do recém-formado. A especialidade daquele que não tem especialidade. E isso não é verdade. Para quem é médico, médica de família e comunidade sabe que a medicina de família e comunidade ela tem a sua expertise. Nós temos uma residência de dois anos, nós temos opções de residência de terceiro ano como por exemplo a residência de cuidados paliativos. Então é um campo do conhecimento específico mas ao mesmo tempo abrangente da medicina. Certo? Então o primeiro recado é busque pela sua especialidade médica. E o segundo recado é se você ainda não tem uma especialidade médica procure aquela que você almeja ser. E se você não tem sequer noção para qual especialidade você vai seguir aí eu deixo a porta aberta da medicina de família e comunidade. Porque como eu falei nós temos uma área de expertise específica mas ao mesmo tempo nós somos uma especialidade muito abrangente. Então para vocês terem uma ideia nesse congresso agora de medicina de família a gente teve temas que variaram inclusive temas que eu participei diretamente na construção. Nós tivemos um mini curso sobre dieta low carb que é uma área que eu estou cada vez mais estudando no meu dia a dia para poder trazer esse diferencial essa informação a mais esse conhecimento a mais para as pessoas a quem eu preste cuidado. tivemos um tema de atualização clínica sobre tuberculose também participação minha dentro do congresso. Eu fiz a publicação de um pôster no congresso falando sobre o produto da minha dissertação de mestrado que tem a ver com a atuação dos médicos e médicas que atuam na atenção primária em Fortaleza no Ceará que é a cidade onde eu trabalho. E tivemos hoje tivemos hoje a criação oficina em que nós criamos nós fizemos um grupo que deliberou é claro que isso ainda tem alguns trâmites dentro da própria sociedade mas foi dado o start no grupo técnico o grupo de trabalho sobre cannabis medicinal dentro da sociedade brasileira de medicina de família. Então pessoal é um mundo é um mundo certo que você pode ter acesso quando você se aproxima realmente desses espaços tá certo gente então assim esse espaço aqui no final foi justamente para dizer para vocês essa questão da busca do conhecimento e aí eu deixei realmente essas duas mensagens uma da associação médica cearense que vai estar com o outubro médico eu vou deixar o link na descrição né um evento que está riquíssimo riquíssimo porque o outubro médico como ele é organizado pela AMC né associação médica cearense então ele envolve todas as especialidades médicas que são atuantes no estado do Ceará portanto nós vamos ter contribuições das mais diversas áreas de expertise da medicina e o que é muito interessante que eu observei né na programação do congresso é que os colegas né das diversas especialidades eles tiveram o cuidado né de trazer temas que não são aqueles temas super específicos né daquele super especialista mas temas como por exemplo o tema que eu vi lá dentro da área da oftalmologia em relação a infecções oculares né infecções oftalmológicas então quadros de infecções oftalmológicas isso pode muito bem é aparecer em diversos consultórios que não o do oftalmologista especificamente e você poder fazer uma primeira abordagem né pro seu paciente você dar uma orientação que seja frente a um quadro que mesmo que não seja da sua expertise mas que isso já ajuda o paciente a ter uma tranquilidade maior de repente achar que tá tendo uma coisa muito grave no olho e você dá uma pequena examinada e diz olha eu não sou oftalmologista mas pelo que eu sei o seu quadro não parece ser grave né mas recomendo que o mais breve possível mas não de uma maneira emergencial procure um colega pra poder examinar melhor então isso já é uma palavra de conforto né a pessoa já diminui ali até o estresse né a tensão sobre aquela situação que tá pairando né sobre ela e o outro recado né o segundo recado que eram três o primeiro era do Spotify esse da Associação Médica Cearense e o outro é do próprio Congresso Brasileiro de Medicina de Família nessa busca né nesse incentivo pra que vocês se aproximem das suas áreas de interesse se aproximem das suas especialidades médicas porque isso é uma forma de desenvolvimento pessoal isso é uma forma de despertar essa inteligência né que nós chamamos de inteligência emancipatória lá você vai encontrar um conhecimento muito mais filtrado você vai ter um conhecimento lá que já passou por diversos de seus pares e você consegue uma informação que você tem uma segurança maior sobre a validade daquela informação não que a gente vá delegar isso aos nossos colegas que estão lá na liderança das sociedades nós também temos que preservar a nossa visão né e a nossa autocrítica mas mas isso em nada diminui o mérito das sociedades científicas nesse papel de nos mantermos atualizados de buscarmos essa nossa emancipação dentro do contexto do conhecimento tá então o Congresso Brasileiro de Medicina de Família ele continua no ar quem não se inscreveu ainda pode se inscrever e vai ter acesso a todo o conteúdo que foi lançado em agosto agora em setembro e ainda vai ter o acesso em outubro e por mais 60 dias né após o Congresso ter terminado essa informação ela não é 100% porque esses 60 dias ele tá colocado lá como 60 dias após o evento só que eu confesso pra vocês que eu não sei se é o evento lá no começo né ou seja o material de agosto vai estar disponível 60 dias depois mas enfim mas o fato é que está disponível tá um conteúdo muito muito bom mesmo né e eu convido vocês especialmente a conferirem os conteúdos que eu tô presente lá né fazendo aí um pouco do da minha autopropaganda tá certo mas sem 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 detrimento a nenhum outro conteúdo né todos são muito bons e nós estamos com uma programação muito muito variada dentro do contexto da medicina de família de comunidade e que sem dúvida está de portas abertas pra você que ainda não identificou aí no seu horizonte uma especialidade médica então sinta-se convidado a participar da nossa sociedade a sociedade de medicina de família de comunidade você será muito bem-vindo muito bem-vinda gente então encerro aqui esse médico ficou mais extenso né mas é porque eu queria deixar esses recados pra vocês então encerramos aqui essa primeira parte da décima primeira temporada vamos ficar duas semanas aqui em planejamento e no dia 18 de outubro dia do médico dia da médica estaremos de volta com muita novidade pra vocês grande abraço e fiquem bem o Medcast segue no ar desde 2016 através da Núcleo MD com conteúdos voltados a médicos médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo para contribuições fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio ou deixe nos comentários para parcerias envie e-mail para contato arroba Núcleo MD .com.br muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas a gente se encontra na próxima semana até mais .com.br 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 .com.br